Faz um tempão Que eu não dou prégua ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas à minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invade Transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Oh, no, 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 no Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Gostar assim Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Não há mal nenhum Gostar assim Oh meu bem Oh meu bem Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Pode me abraçar Pode me abraçar Pode me abraçar Sem medo Pode me abraçar Pode encostar tua mão na minha Meu amor Meu amor Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Não há mal nenhum Gostar assim Não há mal nenhum Gostar assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Oh meu amor Oh meu amor Você está bem Eu 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 te vi, eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi, eu te vi Eu te vi, eu te vi, eu te vi Sensível demais Eu sou um alguém que chora Por qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora E agora, como dominar as emoções Eu sou um alguém que chora 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 Todos tornaram-se ponte pra que eu chegasse a você Paralisa com seu olhar Eu sou um alguém que chora Eu sou um alguém que chora Eu sou um alguém que chora E eu sou um alguém que chora 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 Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Ela une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une as quatro estações Une dois caminhos num só Sempre que eu me vejo perdido Une amigos ao meu redor Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando vejo a tarde cair E ela não está E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Tudo que eu preciso sentir Pedra preciosa de olhar Ela só precisa existir Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Para me completar Ela é um mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela une o mar Com o meu olhar Ela só precisa existir Para me completar Ela só precisa existir Ela só precisa existir pra me completar Que coro lindo! Valeu! Tchau! 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 me completar, ela une o mar, com o meu olhar, ela só precisa existir, pra me completar, ela une o mar, com o meu olhar, ela só precisa existir, pra me completar, une o meu viver, com o seu viver, ela só precisa existir, pra me completar, ela une o mar, com o meu olhar, ela só precisa existir, pra me completar. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Faz um tempão, que eu não dou trégua ao meu coração. É você o meu lugar Quando tudo por um fio está Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou asas à minha emoção Passear, distrair e me achar lá no fundo de ti A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde Invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Cadê? A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde Invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir de voltar Nada vai me fazer desistir de voltar Todo dia pro seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde Invade, transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré Estimulado Se inscreva no canal.